Música Edson Pintor é um artista plástico de Caldas Novas, Goiás. Ele é especialista em pintar paisagem em tinta acrílica, com especialidade em pintar a natureza. E aqui ele faz uma decoração no Hotel Triângulo. Visitando Caldas Novas, não deixe de visitar o Hotel Triângulo. Poderá conhecer as maravilhas das águas quentes e conhecer o trabalho do artista plástico Edson Pintor. Está pronto ainda, faltou um minutinho. Música 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 Edson Pintor também dá aula para terceira idade, grupos jovens em igreja. Música É só agendar que realizaremos uma oficina em um dia em que cada aluno já sai com um quadro na mão. Música Esse quadro também pode ser um material reciclável. Música Música Muitos móveis abandonados, restos de guarda-roupa, de cristaleira, se transformam em obras de ar. Música O método é simples, o artista apenas expõe as técnicas que desenvolveu ao longo da carreira. Música E garante que as pessoas saem da oficina com um quadro, com a primeira noção de como pintar a natureza. Música 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 Partista não se importa de pintar ao vivo e revelar sua técnica. Música Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Uma terceira idade é que se aceitar as suas instruções, todos têm como fazer uma arte de imediato na primeira oficina. Um, dois, três. 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 Um, dois, três.